A CNT vira e mexe, muda tudo e manda bala. Cinco da tarde, Festival Mazaroffi, Jecão, um fofoqueiro no céu. Sete da noite, a informação chegando mais cedo. CNT Jornal, sete e meia, Wagner Montes, a nova cara do 190, urgente. Oito e quarenta, Thalia, meus quinze anos. Nove da noite, o novo horário de canavial de paixões. Nove e meia, o melhor do futebol, CNT Esporte. Nove e quarenta, cinema na TV, anatomia de um assassino. Nesta terça, a CNT continua de pernas pro ar. É só ligar. Quando eu era menina, fazia de tudo com meu cabelo para parecer uma mulher maravilhosa. Até que aprendi. Hoje, eu uso colestom. Colestom, tintura creme com vitaminas, aprimorou sua formulação. E agora garante aos cabelos força, vitalidade, brilho e cores intensas e radiantes. Colestom, tintura creme com vitaminas, vitaliza e fortalece os cabelos. Vé lá. Esta é a Cleanmatic, a lavadora de alta pressão do maior fabricante de bombas para lavadoras do mundo. Quer ver o que ela faz? Lava toldos, janelas, telhados, muros, calçada. Lava o carro, lava o que sujar. E ainda tem o kit desentupidor de canos, o kit jato de areia. Quando pintar sujeira, use Cleanmatic, a lavadora a jato da família. Um produto com a garantia CCM. A TNT é mais do que... Partes de frango sadia, mais uma parte deliciosa da qualidade sadia. Aceita um pedaço. Partes já desossadas, mais uma parte deliciosa das partes de frango sadia. Aceita outro pedaço. Partes já temperadas, outra parte deliciosa das partes de frango sadia. Aceita mais um pedaço. Partes de frango sadia. É prático. É parte do seu dia a dia. Desde o início dos tempos, a humanidade recorre aos esotéricos para desvendar os segredos essenciais de suas vidas. Agora você está mais perto de resolver esses mistérios. Recorrendo aos consultores do Psyche Friends Network. Obrigada. É um grande prazer apresentar-lhes o Psyche Friends Network. Que reúne consultores especializados em tarô, búzios, astrologia, cartomancia e numerologia. Você pode consultá-los através do telefone 0900 11 22 56. Ligue. Basta você ter uma boa cabeça e um telefone para ligar para o Psyche Friends Network. A maior autoridade em serviços esotéricos. 0900 11 22 56. Psyche Friends Network. Ligue. Ligue já. Ligue. 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 Obrigado.